Bom, vou tentar superar o meu recorde no Pouca Todo mundo sabe que minha estratégia é dar um passo pra trás e um pulo pra frente Um passo pra trás, um passo pra trás, um passo pra trás Já fiz dois pontos, agora eu vou fazer um Porra E agora eu fui Meu Deus, esse empate foi mais rápido que um V Relâmpago, velho Nossa Pronto, eu desempatei com ele, desempatei Desempatei Puta merda Bom, vamos, ele ainda não empate Toma essa Hummm Hummm Na verdade tava fácil, isso aqui Eu sou burro, esqueci Mas galera, só falta fazer dois pontos Toma essa E toma essa Pronto Agora já podemos encer para o médio Meu Deus, velho, não tem nada do médio Já comecei muito bem, pelo visto Caraca, minha estratégia não funciona mais Eu tenho que procurar outras pessoas Manda que tô indo bem Mesmo sem jogar Meu Deus, eu tô perdendo de 3 a 5 Meu Deus, velho Tô quase, tô quase Aqui só falta um Hummm E dá logo esse negócio Caraca, mano, eu consegui empate aqui do relâmpago Olha, agora eu tenho que fazer Isso não acabou não Como que não acabou, velho Como que não acabou Como? Como? Agora os dois tá com 10 Entendemos Não entendi Não entendi Não entendi Eu tenho que fazer mais pontos Ganhei! Agora bora jogar Zatpul Que é o maior copinho do Fred Hoje eu quero passar de 12 Que é o meu recorde Olha só, tô indo bem Tô indo bem até lá Doze, doze Só passei de doze Ah Eu mesmo passei do meu recorde Agora vamos ver isso daqui Que todo mundo sabe Hummm Ainda tá Ainda tá no meu lenço Só que ele tá ficando rápido Meu Deus, já fica Agora ficou rápido Agora ficou rápido Meu Deus Até pulei da ponte Meu Deus Tá rápido pra caralho Já passei meu recordinho aqui Nossa Eu acho que eu já passei meu recorde Mas só pra ter certeza Eu vou até 600 Pronto Seguei 600 Pra Ah Morri Mas pelo menos passei meu recorde Daí se eu pegar meu carro aqui Vou Embora Se tô indo embora Então só já passei de 40 Agora eu vou Não 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 tá passando meu recorde Por isso aqui Tá Só 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 passei Eu acho que eu só passei do meu recorde Acabou 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 Acabou